No Brasil, o acesso a medicamentos de alto custo é um tema que gera debates e dúvidas, especialmente quando falamos daqueles remédios que não estão disponíveis na lista do Sistema Único de Saúde, nosso SUS. Uma mudança recente determina que o fornecimento de medicamentos que não fazem parte do SUS devem atender a uma série de requisitos rigorosos. Hoje vamos conversar com a advogada Indianara Batista, especializada em direito à saúde e direito médico, para nos explicar como funciona esse processo e o que é necessário para garantir o direito à medicação, especialmente quando o custo é elevado. Boa tarde, doutora. Bem-vinda ao ver mais. Muito obrigada. Esse é um assunto muito quente, né? Você lida com isso diariamente, mas agora está acontecendo uma discussão no STF a respeito disso. Pode nos resumir o que isso vai mudar para a gente na prática? Então, na verdade, está para ser finalizado esse julgamento do tema 6 e do tema 1, 2, 3, 4 do STF. E esse julgamento tem, por regra e por finalidade, decidir como vai ficar para que as pessoas possam acessar medicamentos que não estão constantes na lista de fornecimento obrigatório do SUS. Então, ele vem traçando alguns critérios rigorosos, o STF já consolidou maioria nesse entendimento, não está finalizado ainda o julgamento, mas em breve nós teremos uma finalização e a tendência é que esse acesso venha a ser um pouco mais dificultoso para as pessoas, infelizmente, com relação aos medicamentos que não estão na lista de fornecimento do SUS. Neste caso específico, um paciente que quer um determinado medicamento, então foi encaminhado para o STF e a partir dessa decisão, nesse caso, acaba alterando para todo mundo. É isso que acontece, né? Agora, quais hoje, quais as principais formas de acesso, por que as pessoas buscam mais, então, a medicação através do judiciário? Então, na maioria das vezes, né, pela experiência que eu observo, a gente vê, sim, medicamentos que são buscados na via judicial, que estão incorporados na lista do SUS, ou seja, são de fornecimento obrigatório, mas também tem os casos em que o medicamento não está constando na lista do SUS, mas é a única forma para que aquela pessoa sobreviva, né, para que ela tenha acesso ao seu tratamento, acesso à dignidade, ao seu direito à saúde consolidado. Então, em casos em que a medicação não tem feito, não tem tido resultado no tratamento daquela pessoa, muitas vezes é necessário que a gente busque exceção, então, que se procure outras formas de medicação. Há casos também em que não existe políticas públicas, diretrizes e protocolos de tratamento para determinada condição de saúde. E aí, nesse caso, inexistindo medicamento incorporado na lista do SUS de obrigação de fornecimento, é necessário que a pessoa busque judicialmente essa medicação. Bem, a gente fala muito em medicamento de alto custo, mas aí tem, você mesmo me alertava, que depende do que é um alto custo, né? Para um paciente oncológico, que busca, às vezes, uma alternativa, já tentou rádio, tentou vários tratamentos, e aí o médico, não, existe um tratamento de ponta, custa milhões. É uma situação. Mas tem também aquele paciente que ganha um salário mínimo e o filho tem TDAH. Ele também precisa recorrer hoje à judicialização. Exato. Hoje não existe medicamento incorporado na lista do SUS para tratamento de déficit de atenção e hiperatividade, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, muitas famílias precisam acessar o judiciário para ter o tratamento completo, né? Para ter o acesso ao seu tratamento, além do tratamento terapêutico, o tratamento medicamentoso. E esses medicamentos, muitas vezes, eles não são de altíssimo custo, né? Custo em torno de 300, 400, 500 reais, mas para algumas famílias é impossível fazer a manutenção desse tratamento mês a mês, né? Então... E com o STF, muda para essa família? Ela não vai mais poder tentar através do advogado? Então, na verdade, assim, a decisão do STF, ela vem trazer critérios rigorosos, mas não quer dizer que a pessoa, a partir desse momento, é impossível a judicialização para fins de tratamento de saúde. Pode ser que, naquele caso específico, obedecido os critérios, que seria a demonstração de que há uma sólida comprovação científica daquele medicamento, né? Que é um dos critérios, que não existe negativa da incorporação pela Conitec, que é um órgão que avalia as tecnologias de saúde para a implementação no SUS. Ou, então, que existe uma negativa formal na via administrativa da recusa do fornecimento do medicamento, que não tem políticas públicas para determinado medicamento. Ou que a pessoa já utilizou todos os medicamentos disponíveis no SUS e não teve efeito, não teve resultado, né? Um paciente refratário ao tratamento. Então, nesses casos, comprovando a sua insuficiência de recursos, né? Porque esse também é um requisito. Nesses casos, ele pode, sim, acessar o judiciário. E é sempre necessário que faça, né? Havendo uma necessidade de uma medicação e não tem conseguido o acesso, sempre é necessário que faça uma avaliação, então, com um profissional que compreenda dessa demanda, que tem especialidade na área da saúde, né? Doutora, muito se fala, né, da demora do judiciário. No caso, dos medicamentos, é rápido ou é demorado também esse tipo de análise? Então, na verdade, o que acontece? A urgência, eu sempre falo isso para as pessoas, a urgência do judiciário, infelizmente, nem sempre é a nossa urgência, porque eles estão várias vezes abarrotados de processo, então, não é possível dar o mesmo trâmite, né? Que a gente gostaria. Mas, em casos de comprovada urgência e uma atuação do advogado, assim, bem combativo no judiciário, é possível, sim, que a gente tenha o resultado de sentença, a decisão liminar, o acesso à medicação de uma forma um pouco mais célere. Enquanto que um processo, às vezes, leva anos para se encerrar, né? É possível conseguir uma decisão liminar, como é popularmente conhecida, para ter o acesso ao medicamento antes da conclusão do processo e a pessoa ir desfrutando ao longo do processo desse medicamento. E qual que é a sua recomendação para as famílias que estão nos acompanhando, estão aguardando ou precisam entrar com o processo? É importante sempre conversar com o médico, né? Trazer o máximo de informações, preparar seu prontuário, trazer um relatório especificando a necessidade, especificando os tratamentos que já realizou, o porquê que precisa daquele medicamento, se realmente for um medicamento que não estiver incorporado na lista do SUS, para que essa pessoa possa ter robustez dentro de um pedido do judiciário. Além disso, é lógico, é preciso comprovar que não possui recursos para arcar com esse tratamento, que esse tratamento é a única forma de salvar a vida daquela pessoa e que ele tem sim uma comprovação científica ou que ele não está inserido na lista do SUS por alguma falha, né? E então demonstrar isso. Procure sempre alguém para avaliar todos esses critérios, é importante. Mas é bom se prevenir já juntando principalmente o prontuário e o relatório detalhado do médico. Me surgiu agora uma última dúvida. Se o SUS fornece, mas está em falta, precisa judicializar também? Às vezes é necessário. Se é uma situação urgente, né? A pessoa precisa daquele medicamento, em alguns casos, para salvar a vida. A judicialização da saúde, do medicamento, não está apenas para aqueles medicamentos que não estão incorporados. Embora essa seria a lógica maior, a gente sabe que em algum momento ocorre a falha e até alguma negativa indevida de um medicamento que está na lista do SUS e não foi fornecido para aquele determinado paciente, isso ocorre. Então sempre busque um apoio jurídico, né? Por meio de um advogado especialista da sua confiança ou então da defensoria pública. A defensoria pública é um caminho também para quem não tem condições de pagar, ter acesso então de graça a fazer esse encaminhamento. E claro, há profissionais como a doutora Indianara também, a quem eu agradeço muito por trazer esse assunto e de uma forma muito atualizada, porque como especialista precisa estar muito atenta a essas mudanças que acontecem na nossa legislação. Muito obrigada mais uma vez. Eu quem agradece.